Eu acho que acima de tudo, sempre que é necessário entrar num novo país, é preciso fazer uma operação grande de perceber se aquele é o país certo. Principalmente quando estamos a falar de um investimento direto, como é o caso de abrir um escritório. Quando estamos a falar de um distribuidor, se calhar não é preciso um brainstorming tão grande. Mas quando estamos a falar realmente de entrada num país com investimento direto, penso que é preciso sempre pensar um bocadinho. E os nossos dois países principais, que é a Espanha e o Reino Unido, foi realmente por algumas questões bastante relevantes. Espanha foi o primeiro, foi logo em 2009, ainda só tínhamos um ano de vendas, ou seja, foi uma coisa muito imediata e acaba por vir um bocadinho acompanhada por parte da FNAC. Já tínhamos a FNAC, que era um cliente muito bom em Portugal, que estava a expandir a sua operação em Espanha e que estava também a tentar mudar um bocadinho o estado das coisas, como tinha anteriormente e como era conhecida a FNAC, colocando outro tipo de produtos e acabámos por apanhar boleia e dessa forma começámos a exportar para a Espanha. No Reino Unido foi uma estratégia, foi uma entrada muito mais estratégica, com um pensamento muito mais do que é que vamos fazer no futuro. E sabíamos perfeitamente que a língua inglesa era um elemento fundamental para ter nos nossos produtos, porque tínhamos em português, em espanhol, em polaco, em grego, em francês, mas faltava-nos realmente aqui a questão inglesa. E esta entrada em Inglaterra foi estratégica, não só porque é um mercado que reconhece muito este tipo de produto, 22% dos brinquedos educativos na Europa são vendidos em Inglaterra, o que acaba por ser uma expressão bastante grande e é um país que tem uma grande apetência para a valorização das crianças e realmente valorização do que as crianças gostam. E por isso juntou-se aqui o útil ou agradável, a questão da língua e a questão de ser um mercado muito apetecível, apesar de muito competitivo, para sediarmos o terceiro escritório fora de Portugal da Science Fair.